Quantos macarrões aguentam o meu peso? Um macarrão Padrão, né? Dois macarrões, bora Agora com quatro macarrões Agora com oito Agora com dezesseis Acho que tá meio longe ainda, hein? Bora Agora com vinte e cinco macarrões E você já deu seu chute aí nos comentários Eu acho que vai ser um noventa Quero ver, hein? Agora com cinquenta macarrões Simbora Agora com cinquenta e cinco macarrões E eu acho que vai, hein? Eu acho que vai ser um noventa E a gente precisou de cinquenta e cinco macarrões Solta a ideia do João Matheus Faz com chocolate Bora Quantas barras de chocolate aguentam o meu peso? Uma barra de chocolate Duas barras de chocolate Bora É, no próximo vídeo A gente vai precisar de muito mais barra, né? Depois de comer tudo isso Quatro barras de chocolate E... Tá meio longe, eu acho Vamos tentar Bora Tá, e agora? Segurou ou não segurou? Vamos fazer com cinco Vamos fazer com cinco E a gente tira a dúvida Eu peguei mais cinco barras Só pra gente tirar a teima Mas com quatro já aguentou Ele quebrou, mas segurou Parece que o plástico aqui dá uma ajudada Eu só não vou tirar do plástico Porque daí não vai dar pra reutilizar, né? Então, bora Então agora com cinco barras Meu Deus, cara É chocolate demais É, quebrou o chocolate aqui Mas... Segurou E a gente precisou de cinco chocolates E... Solta a ideia da Clara É...